Olá pessoal, sabe quando você está aí no seu momento de lazer, só que a sua cabeça está lá no trabalho? Ou pior, está lá na semana, na próxima semana, de como que você vai fazer para pagar aquelas contas que você tem que pagar? Pois é, você sabia que isso pode ser, essa ansiedade aí, essa preocupação? Talvez é porque você desconhece ferramentas igual fluxo de caixa, que você consegue fazer uma análise, uma previsão dos próximos pagamentos e recebimentos. Então, de repente, para você está sendo complicado, porque você não conhece ainda essa ferramenta. Então, se você se identificou, você quer ter cabeça tranquila, seja para qual momento que você estiver fora do trabalho, está tranquilo, que seus pagamentos vão ser honrados na data certa, sem preocupação, pois é, eu tenho um curso para você. Você vai lá na minha bio e você vai ter mais informações, como que de uma forma simples, barato, você pode resolver o seu problema para o resto da vida. E o mais interessante é o seguinte, isso foi desenvolvido por pessoas leigas, tá? Então, você não precisa ter muito pré-requisito para poder fazer esse curso, não. Depende de sua boa vontade e querer dedicar um tempinho para isso. Grande abraço, te espero lá!